Música Olha gente, eu estou na praça da Sé Eu vou entrevistar a Mari Paraíba Olha o que tem de cuecas aqui Calma, calma A Mari falou que ela não se acha gostosa Ela se acha linda Você acha que ela é linda e gostosa Ou só linda ou só gostosa Aqui ela é os dois, ela é uma gata Oi, como que é? Fala se ela tem um massagista novo na seleção Você é boa Eu vou tentar entrevistar a Mari Vem cá gente, vamos Música Tá, posso chegar, posso chegar Olá, as coelhinhas, menina, prazer Mari do céu Já está acostumada, já está acostumando ou já estava acostumada com esses marmanches aí? Estou começando a acostumar agora, nunca vi isso assim Eu estou vendo que você é tímida, parece Bastante Como surgiu esse convite, né? E você optou aí por largar o vôlei e entrar nessa carreira? Na verdade eu ganhei o Musa do Vôlei, né? Na Superliga Feminina E desse Musa do Vôlei eu fui escolhida pra fazer um Happy Hour na sessão de maio E nessa sessão de maio eles me convidaram pra ser capa Aí a gente foi conversando e acabou que eu aceitei assim E eu li que nesse ensaio, que você não ficou nua, o seu pai pegou as suas revistas E levou pros colegas, com o seu autógrafo, né? E mostrou pra todo mundo Peraí, agora, você, peladona, peladona O papai vai levar pros colegas, a filhona ou... Ah vai, com certeza Isso que ele fez foi só pra acostumar E se abrir aquela página lá, bem aberta lá E aí, tá com vergonha Agora eu fiquei sabendo que a senhorita tem um namorado Meu Deus, como que... e ele? Como que ele tava reagindo nessa situação? No começo ele ficou meio enciumado, falou que por ele eu não pousava Aí a gente foi conversando Foi conversando, passa pra cá o cheque Aí a gente se ajeita E as fotos? Como que foram tranquilas? Você ficou com vergonha? Se soltou? Não, no começo é sempre difícil, né? Ainda mais pra mim que sou um pouco tímida Então pra tirar a primeira peça, assim, é... Tem que ter muita coragem Eu li que você foi muito paquerada, muito cantada por mulheres E aí, como que você faz? Como você lida, assim, com a cantada? Acho que é normal, em qualquer ambiente de trabalho tem Tem Essas cantadas, elas foram feitas por atletas? Sim, é... no mundo do esporte, no mundo da fama Eu acho que tem um pouco de tudo Cada um tem sua opção sexual Tem Photoshop? Não, na verdade eles perguntaram se usava Photoshop Eu falei, pô, eu acho que em qualquer mulher eles usam Eu acho que na minha não usou tanto, não Vai largar o vôlei de vez Que já recebeu três convites Pra ser apresentadora de um programa sobre esporte É, na verdade eu deixei o vôlei de lado um pouco Até pelo fato da revista, né? De evento, de tarde de autógrafos Vôlei nunca mais, então Só brincando Não sei, só Deus sabe meu destino daqui pra frente E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri